Cenas de filme, de conto ou de fada, pra mim assim era o amor Andava triste, sozinho na estrada, sem ter alguém pra conversar Rolava na vida, sem ter um lugar, ave sem ninho, sem lar Vida vazia, navio sem mar, em noite escura sem luar Sol então vai, vai pra bem distante, vai Não preciso de você, encontrei a outra parte Tenho agora um bem querer Cenas de filme, de conto ou de fada, pra mim assim era o amor Andava triste, sozinho na estrada, sem ter alguém pra conversar Rolava na vida, sem ter um lugar, ave sem ninho, sem lar Vida vazia, navio sem mar, em noite escura sem luar Sol então vai, vai pra bem distante, vai Não preciso de você, encontrei a outra parte Tem um lugar sobre o que eu te quero Sá Deus, o quanto que eu queria morrer Sá Deus 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 Sá Deus